Tem muita gente boa Quer ter um filho, o marido, a mulher ou o irmão Escravizado pelas drogas Que já namorou uma grande multidão Diga não, diga não Diga não às drogas Diga não à violência Diga não Diga não às drogas Diga não à violência Diga não Diga não às drogas Diga não à violência Diga não às drogas Diga não à violência Lele, oh, lelelele, oh Quero ver vocês! Lele, oh, lelelele, oh Tem muita gente boa Virando gente má Por causa das drogas, que droga A violência virou coisa normal Mas quem quer ter o filho O marido, a mulher ou o irmão Escravizado pelas drogas Que já amabou a grande multidão Diga não, diga não, diga não As drogas, diga não A violência, diga não Diga não, diga não As drogas, diga não A violência, diga não Diga não, diga não As drogas, diga não A violência, diga sim A Jesus Cristo Porque ele salva, cura e liberta Diga sim A Jesus Cristo Porque ele salva, cura e liberta Diga não, diga não Diga não, as drogas, diga não A violência, diga não Diga não, as drogas, diga não A violência, diga não Diga não, as drogas, diga não A violência